De todas as formas que compõem o rosto, os olhos são o que mais chama a atenção. Através do olhar é possível perceber sensações, prever reações, entender sentimentos e até mesmo transmiti-los. E quando eles são claros, chamam ainda mais a atenção. É muito chamarisco, né? Atrai muitas mulheres, né? Mulher é chegada nos olhos claros, né? Charme e atração, muito bom ter olhos claros. Eu gosto, é uma herança do meu pai, meu pai tinha os olhos verdes também, quando era mais jovem era mais bonito, não tinha tanta barriga, aí chama a atenção das mulheres. Na família da Miriam, todo mundo tem olhos azuis. Meu pai tem os olhos da cor do meu, da minha mãe era azul, parecia com os bolos de vidro. Então eu herdei. Dos dois, todo mundo lá em casa tem olhos claros, todos os irmãos tem olhos claros. Os filhos também? Minha filha tem, a mais velha. A do meio tem cor de mel e o mais novo também é um... mas é puxado. Todo mundo então teve sorte? É, todo mundo lá em casa, como é verde azul. Mas ninguém, nem pai, nem mãe, nem os irmãos, não tem olho escuro. Todos são claros. Já na família da Tereza, nem todo mundo tem. É muito bom, eu herdei da minha mãe, só meus filhos não tiveram a mesma sorte, só meu neto que teve sorte. É, mas nem todo mundo foi privilegiado com os olhos claros. Ó, quem tem é só minha mãe e o meu irmão, o pai dessa daqui que tá comigo. Mas, infelizmente, só ele mesmo que teve a sorte. E nem as filhas dele, nem ninguém mais, só ele. Mas por que algumas pessoas têm olhos claros e outras não? Na verdade, a cor da íris, que é o que vai dar a cor da pigmentação que a gente vê azul, ou verde, ou mais escuro, uma cor marrom, não é? É dada por um padrão genético, que é a herança familiar. E, às vezes, há algumas variações genéticas, uma mutação, que pode diferenciar a cor da pessoa. E ela, geralmente, pode até nascer com o olho um pouco mais claro, depois, com o passar do tempo, vai mudando as tonalidades. Então, isso pode acontecer. Um estudo realizado na Dinamarca afirma que essa mutação ocorreu aproximadamente 10 mil anos atrás. Somente em uma pessoa, e que provavelmente todas as pessoas que possuem olhos azuis têm pelo menos um ancestral em comum. Esse estudo foi feito com mais de 800 pessoas. Eu acho muito bonito quem tem os olhos claros. É, eu gostaria de ter olhos azuis, né? Mais bonito, né? Mais... Chamativo. É, mais chamativo, né? Eu gostaria muito de ter os olhos claros. Eu gostaria de ter os olhos verdes. É bonito? É. Bonito mesmo são os olhos claros que eu não tenho. É, nem todo mundo quer ter os olhos escuros. Mas nós temos nossas vantagens. Pois os olhos claros são mais sensíveis do que os negros. Porque a luz, ao entrar dentro do olho, ela vai encontrar a área central, que é a pupila, e aqui ao redor a íris, que ela funciona como um diafragma. Quando tem mais luz, ela fecha. Com menos luz, ela abre. E por ela ser mais clara, às vezes ela não consegue filtrar tanto a luz quanto um olho com mais pigmentação, um olho marrom, um olho com uma tonalidade mais escura, né? Na verdade, nós estamos falando tudo da íris, né? E isso, às vezes, deixa entrar um pouco mais de luz, que deixa um pouco maior a sensibilidade das pessoas. Quem não tem olhos claros e admira as cores, improvisa. É o caso da Leucádia, que usa lentes de contato colorida. Eu coloquei em outubro do ano passado. É uma vontade que eu tinha, né? Meu pai tem o olho claro. Não nasci com essa privilegiada, né? Minha irmã também tem o olho mais clave que o meu. Então, eu sempre achei muito bonito. E como eu uso óculos, né? Eu tenho um grau até um pouco forte. Quando eu fui no ano passado fazer meu exame periódico, né? Eu perguntei para a minha médica se tinha, né? Se como colocar a lente. Até então, não tinha nem surgido a ideia de colocar as lentes de olhos claros. Ela falou, não, tem a lente e tal. E eu perguntei para ela, é colorida, tem? Ela falou que tinha. Aí, eu vi uma oportunidade de colocar, né? Sempre foi meu sonho. Então, o que mudou? Ah, muitas pessoas falam até que são meus. É muito difícil quem percebe, né? Esse dia mesmo eu fui no consultório com o meu menino. Aí, a moça fala, ele é tão bonita, né? Pena que ele não tem o olho igual da mãe. Então, assim, as pessoas acabam, assim, nem percebendo que é lente. Só, realmente, quem já me conhecia. Mas, assim, muda muito, né? As pessoas acham mais bonito, né? E fica diferente. Eu até mesmo, quando de manhã eu acordo, que eu vou colocar a lente, depois que eu termino, eu falo, nossa, que diferença. Então, é bem legal.